Sua boca tem o mel E na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Víctor Mioski, um sergibano estourado Esse copão gostoso aí, derrete na boca Igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse bumbum gostoso aí, derrete na boca Igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que não As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sobe As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sobe Olha porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca tem o mel, deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Ah, esse copão gostoso aí, derrete na boca Igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão gostoso aí, derrete na boca Igual bombonzinho Igual bombonzinho É na que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim E as que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a gente Apaixona e sobe E as que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sobe E as que presta a gente não vale nada a nós E as que presta a gente não vale nada a nós É uma porrada de gente que cê pega além de mim Toca, menino!